É, ela terminou comigo, faz um mês já rependeu Pish, fudeu, fudeu, fudeu Já tava em outra bala das amigas que quer eu Pish, fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar, foi do gosto que tu perdeu Elas vão provar, foi do gosto que tu perdeu Elas vão provar, foi do gosto que tu perdeu Elas vão provar, foi do gosto que tu perdeu É, é, é fuga na dona de casa Vou atrás das pontas, quero cachorrada Hoje é dia de balada, foi do gosto que tu perdeu É, é, é fuga na dona de casa É fuga na dona de casa, vou atrás das pontas Quero cachorrada É dia de balada, foi do gosto que tu perdeu É fuga na dona de casa É fuga na dona de casa, vou atrás das pontas Quero cachorrada É dia de balada, foi do gosto que tu perdeu Ela terminou comigo, faz um mês se arrependeu Pish, fudeu, fudeu, fudeu Já tava em outra bala das amigas que quer eu Isso fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar, oito gosto que tu perdeu 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 É vulgar na dona de casa Vou atrás das putas, quero cachorratar Que hoje é tia de balada, com as putas de graça É tia dona de casa É vulgar na dona de casa Vou atrás das putas, quero cachorratar Que hoje é tia de balada, com as putas de graça É vulgar na dona de casa É vulgar na dona de casa Vou atrás das putas, quero cachorratar Que hoje é tia de balada, com as putas de graça É tia dona de casa E tem vários, mas respeita que o homem é diferenciado Kaique é o nome do brabo Bravo 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 Bravo